Qual é a sua, no bom sentido? Qual é? Bom dia, Pop! Bom dia, Arthur! Olha, Cuiabá, Várzea Grande, o sol está de rachar, Pop! E a nossa equipe de reportagem não para. A noite foi produtiva, quarta-feira pesada, várias ocorrências. E vou falar uma coisa pra você, viu, Pop? Tem pessoas ainda que continuam achando que a imprensa está brincando de trabalhar. E, infelizmente, tentando atrapalhar o nosso trabalho, mas a nossa equipe está aí para registrar e reportar tudo o que acontece em Cuiabá e Várzea Grande. Pop, eu, o Michael Xavier e o nosso apoio técnico da Maceno preparamos uma reportagem exclusiva de um homem que foi baleado aqui bem próximo, na Coab Jaime Campos, que agora é Coab Santa Fé, Pop. As informações é que o homem estava na calçada de uma lanchonete quando uma motocicleta parou ao lado, dois suspeitos montados na moto, disparos de arma de fogo e um dos disparos atingiu a região do peito deste homem. Este homem, vulgozinho, muito conhecido, ali na antiga Coab Jaime Campos, foi baleado e está em estado grave no pronto-socorro de Várzea Grande. E a nossa equipe traz a reportagem completa e com exclusividade para os nossos telespectadores, Pop. E eu convido a senhora e o senhor a assistir agora. Preto. Avenida 31 de março em Várzea Grande e as informações é que um homem acabou de ser baleado na região do residencial Jaime Campos. A nossa equipe deslocando para Grande Cristo Rei. Ocorrência em andamento. O homem está em estado grave, Pop. É mais uma ocorrência e a nossa equipe mostra para a nossa audiência. Pop, neste momento, o Grande Cristo Rei, antiga Coab Jaime Campos, homem baleado. As informações é que ele estava passando aqui por esta rua quando foi surpreendido por dois motociclistas que acabaram atirando contra ele. Uma perfuração de arma de fogo na região do peito, Pop. E você acompanha nas imagens do Michael Xavier a vítima sendo atendida pela equipe do SAMU. Polícia Militar do 25º Batalhão já está aqui e a nossa equipe acompanhando nas imagens do Michael Xavier. Neste momento, vai ser encaminhado para o interior da unidade de resgate. Está em estado gravíssimo, Pop. Código Vermelho e a nossa equipe acompanhando, infelizmente, perfuração de arma de fogo. E você, você que acompanha a nossa audiência, sempre em cima da ocorrência. O estabelecimento comercial não tem nada a ver com a história. A vítima estava passando no local quando acabou levando o disparo de arma de fogo. Pop, chegamos no pronto-socorro municipal, Pop. O Michael Xavier, neste momento, mostra para vocês a equipe médica que atendeu a vítima. O Wilson Santos, aproximadamente 45 anos. Vulgozinho, Pop. Disparos de arma de fogo, um disparo na região do peito e a informação é que ele acaba de entrar no centro cirúrgico. A nossa equipe acompanhou em loco a ocorrência com exclusividade aqui no programa do Pop. E parabenizar as equipes do SAMU que rapidamente chegaram ali para atender a vítima. Infelizmente, Pop, briga de facção. A informação que a Polícia Militar passou para a nossa equipe de reportagem. As imagens, Michael Xavier. Apoio técnico, Damasceno. Franciel Almeida, para o programa do Pop. O senhor se lembra de todas as matérias que foram ao ar em nosso programa ontem? Talvez não. Mas o senhor deve se lembrar aqui de uma matéria onde um rapaz estava na moto, passaram outros homens dentro de um carro e sentaram o dedo. Atiraram. O rapaz só sobreviveu dos dois tiros que tomou porque tão logo ele percebeu o perigo, ele se jogou da moto. E acertaram o tiro na perna e outra parte do corpo. Tentaram matar o rapaz, né? Outra tentativa de execução. Ontem em Cuiabá, hoje em Varzea Grande e tem sido assim diariamente. Quando o repórter faz uma afirmativa que seria briga de turma, de facção, eu nem sei se todos eles são dessa turma, dessa facção. Mas que é briga de bandido com bandido, faz a gente pensar. E enquanto o resultado final for só bandido se lascando, é alívio, né? O duro vai ser dessas tentativas de homicídio ou homicídio que passam em frente ao comércio atirando quando tiver lá uma criança, quando tiver um adulto que nada tem a ver com a história. Enquanto o resultado final for esse, bandido acertando conta com bandido e só bandido morrendo, com todo respeito às mães, que continuem assim. Obrigado. Obrigado.